E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, temos aqui mais um unboxing relacionado à nova geração de consoles que está chegando. Aqui no canal já fiz unboxing do Xbox Series S, do Xbox Series X, do controle do Playstation 5, fiz unboxing também da câmera do Playstation 5, estão aqui as caixinhas. E nesse unboxing eu vou mostrar pra vocês o que temos aqui, que é o fone de ouvido oficial do Playstation 5. Mais do que isso, né? É um headset, porque tem microfone embutido também. Então eu vou dar um 360 na caixa pra vocês verem. Essa caixa aqui eu não consegui olhar com calma porque eu tô gravando esse unboxing aqui super de última hora. O produto chegou em casa e eu resolvi gravar antes que a minha filha volte da escolinha, que aí a gente não consegue mais gravar o vídeo enquanto ela não dorme. Então, enfim, essa aqui é a caixa. O design, não da caixa, né? Do headset, parece ser bem bacana. O nome dele é Pulse 3D, Pulse 3D. E aí informações relevantes que nós temos na caixa aqui, e eu vou citar pra vocês. São dois os microfones que estão embutidos nesse headset aqui, e são microfones escondidos, ok? O que é bem interessante, porque eles usam os dois microfones, segundo a Sony, pra conseguir reduzir ruído. Isso é interessante, bem bacana. Temos aqui uma bateria integrada que é recarregável. Aí diz que os controles são de fácil acesso. Temos a entrada de 3,5mm, a P2 que chama, né? Dá pra usar com Playstation VR e outros acessórios de áudio compatíveis. Segundo a caixa, isso aqui é confortável, espero que seja. E vem também um adaptador wireless pra usar no Playstation 5 e também no Playstation 4. E quem sabe não dá pra usar em outros consoles PC também. A gente vai descobrir isso. Claro, isso aqui é um unboxing, então eu não vou ter todos os testes. Vão ser impressões iniciais e uma demonstração do produto. E assim como tudo que eu mostrei de Playstation 5 pra vocês, eu mesmo comprei esse acessório. E os acessórios do Playstation 5 estão sendo vendidos em adiantado, antes do lançamento do console mesmo, tá? Então vamos abrir. Isso aqui acho que vai sair fácil. Nos outros acessórios saiu, nesse aqui não. Essa... Você consegue mostrar? Sim. Isso aqui que vem nas... Pra as lojas deixarem em display. Isso aqui, tanto na embalagem do controle quanto da câmera, saia super fácil. Isso aqui veio grudado. Vamos lá então. Abrir o produto. Não sei o quão fácil tá pra vocês verem. Eu acho que vai tá tudo aqui dentro da caixa. Não tem mais nada. Eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro da caixa. Eu vou tirar. Porque o fone veio muito bem embalado. E acho que é legal a gente elogiar o cuidado que eles tiveram de embalar. Porque isso aqui protege muito bem o fone durante o transporte. E isso aqui não era pra tá envolto no headset. Ele vem grudado. Tive que arrancar. Isso aqui era mais pra proteger. Ok? Então deixa eu colocar isso aqui de lado. E vamos... Ok. Mais coisa bem protegida que eu nem percebi que tava no pacote. Parece aquela embalagem de torta do McDonald's. Né? Uma torta maravilhosa de maciça com canela. É. Parece muito. Ah, legal que vieram aqui alguns acessórios. O USB-C. Oh, interessante. Pessoal que tava se questionando que o controle não vinha com o USB-C. A gente tem um cabo USB-C, ó. Aqui. Super difícil focar em objeto pequenininho assim. Mas é um cabo USB-C. E vamos ver, ó. Nada absurdo. Não vai dar pra você deixar o console super distante e usar o fone enquanto carrega. Mas é um cabo. É um cabo, tá incluso. Isso é bacana. Melhor do que nada. Aí temos aqui também, ó. Um cabo de áudio de 3,5mm. Uma das entradas é a 90 graus. O que é bacana. Isso tende a ser bem útil. O de bola. E esse aqui é o adaptador sem fio. Beleza? Bem bacana. E vamos ver o fone agora. Deixa eu trazer essas coisas pra cá. E eu vou mostrar pra vocês o fone. Muito bem embalado. Gostei. A embalagem não é assim. Minha nossa, que coisa linda. Mas super protegeu o produto. Temos aqui guia também. Guia rápido. Guia de características do fone. Ensina como usar. Isso aí eu vou estudar direitinho mais tarde. Tá focado? Tá. Show. Vamos tirar isso aqui. Que o pessoal gosta, né? De ver. Beleza. Primeira coisa. Eu já não sei pra que lado que eu iria colocar o headset, mas ele tem um indicativo nas laterais. Então, se você conseguir focar aqui, eu não sei se vai ser possível. Difícil, né? Porque aqui tem um R. De lado direito. Right. Vamos ver se vai ser possível focar. Ok. Descobriremos depois. Mas enfim. Tem um indicativo de lado direito e lado esquerdo. Não tem um ajuste lateral de altura. Mas eu creio que isso aqui funciona como um apoio na cabeça pra fazer o ajuste. Vamos lá. Olha. Me parece ser bem confortável. Só dá pra saber o quão confortável é um fone depois de horas de uso. Mas a princípio eu gostei. Esse aqui é um fone do tipo fechado, eu percebo. O que é o fone fechado? É o fone que isola o som de fora. Fone aberto é aquele que não isola o som de fora. Então é bacana pra quem vai jogar e não quer incomodar quem tá por perto. A desvantagem do fone fechado pra quem é criador de conteúdo é que ele faz com que você tenha a tendência de berrar. O que não é bacana pra voz. Porém, ele é bem confortável. Gostei. Aí a gente tem alguns controles laterais aqui e tá tudo escrito. Novamente, é coisa difícil de focar. Mas a gente tem aqui um controle de game e chat. O que eu imagino que seja pra gente controlar o volume do chat independente do volume da voz. Desculpa, do volume do game. Então, vozes do chat e game. Aí temos aqui monitoramento de áudio. Ou seja, é pra você ouvir ou não a sua própria voz. Quando você estiver usando o microfone, dá pra deixar off e on. Aí temos aqui volume. Temos um botão pra mutar. Ok. Ah, é um botão que dá pra você visualmente ver se tá mutado ou desmutado. Bem bacana. A entrada USB-C. E temos aqui também a entrada de 3,5mm. E um botão de liga e desliga. Que é de você, de fato, mexer no fone. Eu até ouvi um barulhinho vindo dele. Então não é um que você aperta. Você coloca na posição de ligar e desligar. E a Sony informou já há vários meses que eles investiram muito, muito, muito em áudio no Playstation 5. Portanto, eu imagino que esse fone aqui esteja bem preparado pra tirar proveito das funcionalidades do Playstation 5 em áudio. Fora o fato de que ele é compatível também com o Playstation 4. Então, ele me parece ser bem construído. Muita gente perguntou se ele é resistente. E, sinceramente, eu tô puxando forte aqui. Eu não vou exagerar porque eu não quero quebrar o meu fone. Mas, pros que tinham me pedido pra fazer um teste aqui, ó. Mano, se você estiver puxando o fone mais do que isso, você tá com algum problema. Tá? Porque ninguém tem uma cabeça tão imensa assim. E não é pra você ficar pegando o fone de qualquer jeito. Vamos cuidar daquilo que vocês têm, né? Então, a princípio, me parece ser bem construído. Material bacana, bonito. Não tá deixando marca de dedo. Por enquanto, elogios. E aí, depois dos testes, eu passo impressões da qualidade de áudio dele pra vocês. E, por ora, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu super agradeço. Ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Demais o canal. Fiquem de olho. Tá rolando muito conteúdo de nova geração. Tá sendo um prazer gravar esses vídeos pra vocês. Eu amo o que eu faço. Eu amo comunicação. Então, comunicar pra vocês a respeito de coisas que eu curto é incrível. Então, continuem mandando os comentários aí de vocês. Tanto com feedback a respeito dos vídeos, mas também com informações daquilo que vocês querem ver aqui no canal. Já que eu tô com o privilégio de ter acesso à nova geração. Beleza? Pessoal, tamo junto. Não se esqueçam de baixar o Bilômetro, que é o meu comparador de preços, que também aplica cupons de desconto. Ele ajuda vocês a economizar dinheiro online. Link pra baixar de graça na descrição. Eu vou tentar deixar link de afiliado pra quem quiser comprar produtos da nova geração também. E, galera, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Falou.